Os movimentos básicos e principais dentro do ballet clássico. Nós temos o primeiro passo mais conhecido que todo mundo já tentou fazer, que é o demi-prié. Demi-prié vem da metodologia francesa, que significa pequena dobrada, pequeno dobramento, pequeno agachamento, como você preferir. É um pequeno momento onde nós dobramos o nosso joelho. Então, ele deve ser feito demi-pequeno, pois nós temos em seguida o grand-prié, que é o grand-prié. No demi-prié, nós não tiramos o calcanhar do chão. Já no grand-prié, não é necessário você pensar em tirar o calcanhar do chão, mas ele sai consequentemente, pois nós descemos mais profundamente. E por consequência, o alongamento do nosso tendão não é capaz de aguentar mais aquele alongamento profundo. Então, ele acaba levemente saindo o calcanhar do chão. Demi-prié é feito em primeira posição, segunda posição, quarta posição e quinta posição. Também podendo ser feito na terceira posição e até mesmo na sexta posição. Você pode ficar aí na sexta posição junto comigo e só dobrar o seu joelho e esticar. É claro que segue algumas regras. Quando você começa a abrir nas posições, lembra do andeor e andedã que nós falamos? Agora, o seu movimento deve ser em andeor. Então, os joelhos devem acompanhar a linha do seu dedão do pé, não podendo ir para frente. Se o seu joelho vai para frente, você sobrecarrega as suas articulações e você está em andedã, que é o que eu disse, nós não usamos andedã no balé clássico. Então, quando você faz um demi-prié, a linha do seu joelho deve seguir a linha do seu dedo. Por isso, se você abriu a perna em uma determinada amplitude, você deve seguir essa amplitude. Isso exige do bailarino uma flexibilidade nas articulações do quadril, mas é importante que você saiba disso. Nunca o plié vai para frente, o joelho vai para frente. Sempre ele vai para a lateral. Eu sempre peço, joelho no lado da orelha, joelho no lado da orelha. Isso em todas as posições, na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta e somente na sexta que não, porque ele vai para frente. Demi-plié e grande-plié. Analise esse movimento junto comigo. Demi é um pequeno movimento e grande-plié é um grande movimento. Lembrando que no meu curso, na minha plataforma, você vai aprender isso ainda mais aprofundado com os detalhes, com as correções. Aqui, eu só estou te passando os nomes mais essenciais. Mas é muito importante que você já saiba também como executar. Como eu disse, nunca joelho para frente, sempre joelho para a lateral. Demi-plié. 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 Demi-plié.